Meu Deus, de vez é vir pra nossa, né? É lá que a verdade está sendo pegada, é lá que eu... Essa coisa muito religiosa e tradicional. Até que eu nunca vou esquecer, uma noite quando eu voltei da escola, voltei da faculdade, tinha uma folha de papel em cima da minha cama. Era uma carta do meu irmão. Ele é skatista, né? Ele tinha um skate a desenhar, ele em cima do skate, e na carta ele dizia assim, agora eu encontrei a direção. Ele foi pra um atropamento ficar três dias em oração, buscando a Deus nas Escrituras. E ele deixou uma carta dizendo, olha, eu estou indo pra um lugar, como qualquer outro lugar, mas pra buscar alguém que não é como qualquer outra pessoa. Eu estou indo buscar a Deus. Meu irmão voltou diferente. E aí as coisas que aconteciam na igreja, o ambiente da igreja, começou a acontecer em casa. E aí o Tales começou a fazer campeonato de futebol com os verões da favela. E aí o Tales começou a pregar os homens que ficavam debaixo da ponte perto de casa. Aí o Tales começou a evangelizar o pessoal do BCC. Eu falei, tá bom isso, tá? Estou brincando, mas não. Eu fiquei com medo. E aí, eu comecei a ver sinais de Deus no quarto do lado. E aí eu comecei a ouvir orações na piscinha de casa. E aí eu comecei a ouvir canções no quintal quando jogava bola. A igreja entrou pra dentro de casa. Era um congresso que todo dia a glória de Deus se revelou lá. E aí o Igor também tá uma cansa. O Igor agora, meu irmão, não para de estudar teologia. O Igor sabe que tudo sorvete no calminismo. O universalismo. O extremismo. E eu só sei que sou feijão de arrores. O Igor começou a trabalhar com adolescentes. Sabe o que me fez? Eu fui estudar e não quero estudar. Tá lendo igual o bando. O Igor, tá parecendo que você vai pastorear uma igreja. Tá me dando cinco adolescentes. E ele falou, esses cinco adolescentes são a igreja que Deus deu pra cuidar. Toma. Eu vou na cara. Mas tudo isso aconteceu. Porque um dia, sem a minha interferência ou do meu pai ou da minha mãe, Deus disse. É hora de que aquilo que está acontecendo no ambiente da igreja entre nessa casa. Não vai mais ficar lá de fora. Eu quero ouvir aí dentro. Eu quero ouvir orações aí dentro. Eu quero ouvir canções aí dentro. Eu quero ver marcas de arrependimento aí dentro. Eu quero que você discute no filho aí dentro. Meu irmão, a noite é uma loucura e tal. Eu ouro a pique, vitalizar a pique, vigorar a pique, acompanhar a pique. É uma loucura. E cada uma conversão. E os meus dois irmãos só tem que ter. Tem que ter assim. Aí tá. E a gente fica ali dentro da pique de vinhos. Cara, tá legal. E ele manda pra mim. Eu digo, esses dias eu tô comendo uma mensagem no celular. Eu tô pensando em entregar isso. O que você acha? Eu falei, pode pegar. Tá muito legal. Meu irmão, mas velho? Júnior? Meu irmão, fica ali. Aí eu preciso nem comentar. Quando ele vai pra casa, tudo que ele quer é estar em palmeão dos irmãos pra buscar o Deus. Nossa família não é perfeita. Nossa família tem problemas. Mas o que eu quero dizer pra você é, você não pode perder a esperança, o sonho, de que aquilo que acontece no ambiente da igreja, aconteça no seu lar. Você não pode perder a esperança de que a glória de Deus enrumpa e abra as janelas da sua casa. E ela seja a luz do dia de vocês. Você não pode perder a esperança de que enquanto lavam a louça, de que enquanto assistem a TV, há de uma comunhão espiritual na sua casa. Em nome de Jesus, volte a desejar que isso aconteça. Volte a desejar que haja perdão e arrependimento de pecados na sua casa. Pedro entrou. Tiago entrou. João entrou. E o que estava acontecendo lá fora começou a acontecer lá dentro. E Jesus diz, cadê a sua sogra, Pedro? Ela está com ele, está na cama. Traz ela pra cá. Não, senhor, não. Você tem que levantar. Então vamos lá. E Jesus toca. Jesus toca a família de Pedro. Jesus toca a sogra de Pedro e ela se levanta, ela se ergue. A restauração vem. Em nome de Jesus, o Senhor pode tocar, custar a sua casa. Jesus pode levantar a sua família. Mas você precisa crer. E sonhar mesmo de novo. Sonhar. Essa é a igreja que chega pra família. A segunda coisa. É a família que começa a se comportar com o igreja. Porque quando Jesus tocou a sogra de Pedro, sabe o que ela fez? Ela levantou e começou a servir o mestre. E perguntou bem, quer comer o quê? Irmãos, olha, eu sei que alguns vão me achar heresia agora. Se estiver fumando, para de fumar. Mas, irmão, procura na Bíblia com a verdade. O pessoal fica com raio, tanto eu falo de Deus. Na verdade, irmão, Jesus gosta de comer. Procura. Procura na Bíblia. A Bíblia é repleta de momentos que a gente está fazendo o quê com as pessoas? Ele não pediu uma festa. Era casamento e estava lá. Até o fariseu, convidando Deus pra comer, ele ia. Mas, irmão, é o fariseu. Vai saber. Vai do brilho da boa. Vamos lá. É. E há um texto bíblico, ó. Mas ninguém acha que eu estou sendo heresia. Olha o texto lindo. Olha o texto de Marte. Ó. Eis. Estou a foto. E bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu ignarei ele. Será que eu digo? Ele não está a desculpar da sua família, irmão. Ele quer entrar pra sentar com você e dividir o pão. Deus não quer falar do sexo dos andres. Deus não quer falar sobre o seu coração, sobre o seu dia a dia, sobre a sua vida. Ele quer falar sobre o seu filho. Ele quer conversar sobre as suas obras, sobre os seus filhos. Ele quer reunir a família. Ele gosta de mesa. É por isso que tem a ceia do Senhor. A ceia do Senhor. É quando ele se acerta com os seus discípulos. Ele pega o pão e faz assim, ó. Esse é o meu corpo, partido por vós. Depois ele pega o vinho e diz, esse aqui é o meu sangue. Sinal da nova aliança pra nós dos seres. Eu vou te fazer uma pergunta. Você sabe por que a palavra comemorar tem a ver com o pílpio? Comer morar. É verdade. Comemorar é quando você vincula uma memória a um sabor. Jesus não sabe fazer isso. Ah, tá duvidando ainda. Vou falar então. Quando Jesus ressuscitou, como foi que ele provou dos discípulos que eu tinha citado? Faz comigo aí. Porque o Espírito não pode comer. Meu, não é? Está na Bíblia, irmão. Ele falou. Pode tomar o pílpio. Isso é a visão comigo. Jesus, ele era chamado de comelão e beterrão, como os fariseiros. Ele diz que é fã de estar junto com a galera. Aquela mulher, então, sabia que Jesus gostava de comida. E ela preparou o jantar pra ele. A pílpio, a sobra, sobra. Você acabou de ser curada, calma. Não, não, eu quero servir. Eu quero servir. Eu quero servir a Jesus. Ele me levantou da minha cama. Eu quero servir a Jesus. Ele afastou a minha febre. Eu quero servir a Jesus. Sabe qual é o resultado de quando a igreja entra na sua família? A sua família se torna uma igreja. A sua família sai de casa pra servir a Jesus. A sua família se entrega pra fazer algo pelo reino. A sua família se disponibiliza. A sua família diz, eu estou aqui. E aí o teu filho fala, mãe, estou pensando em fazer seminário. E aí o teu marido fala, amor, eu descobri que lá no meu serviço, o pessoal costuma jogar fora minhas sandálias. Eles costumam jogar fora o resto do material da empresa, da fábrica. E eu quero começar a doar isso pra alguém. E aí na sua casa, alguém se levanta e fala, amor, meus queres saberem que eu posso trabalhar no bordado da igreja. que eu posso fazer um ministério lá na senhora de idade e ensinar pra elas no bordado. As pessoas começam a se levantar na sua casa pra fazer alguma coisa pra Jesus. A igreja que eu congregava, eu fiquei 20 anos lá. Primeiro, a Ana Batista, São Miguel, Polícia. Igreja reitada, abençoada. Bem nacional. Bem, bem. Bem igreja. E aí na nossa igreja, entrou uma irmã de idade, chamada irmã Benedita. A irmã Benedita não era muito de cantar, a irmã Benedita não era muito de pregar, mas ela queria fazer alguma coisa pra Jesus. Ela não queria, ela queria que a família até me trasse e fizesse alguma coisa pra comunidade. Ela queria tirar alguma coisa de casa pra colocar no meio. Ela queria tirar alguma coisa de cara pra colocar, a serviço de Deus. Sabe, galera, o que eu sabia fazer daí? Bolo. Irmão, começou uma revolução, né, velho? Ela chegava, nós precisamos perguntar. Qual o sabor de bolo que eu não gosto? Laranja, hein? Choconates. Laranja e choconates. Aí a irmã Benedita fazia o quê? No outro domingo, trazia bolo de laranja e choconates. Ela perguntava, qual bolo que eu gosto? Limão. Aleluia, mano. Ela trazia bolo de limão. Um dia ela perguntou pra mim, eu falei, eu gosto de chocolate, coranha e limão. Não! Por isso eu não tinha assim. Não! A irmã Benedita fazia no fogão dela pra alcançar a comunidade. A irmã Benedita lavava na pia dela pra alcançar toda a comunidade. Ela, acho talvez mais bom do que qualquer confeitaria que eu conheci, amigo. Quando ela não faleceu. Pouco tempo depois do seu marido falecer. Ou foi o contrário. Não me lembro agora quem que faleceu primeiro. Mas foi um período de um mês e três meses. Um do outro. Existiam 50 anos de casados. Quando ela faleceu, o irmão Fernando foi à frente da igreja e ele leu o texto onde a Bíblia fala de Dórias. Aquela mulher passou a agulha com seus panos. Ela conquistou a comunidade inteira. E quando ela morreu, as pessoas faziam, Pedro, Pedro, olha a roupa que ela fez pra mim. Pedro, olha a roupa que ela fez pra minha filha. E todo mundo pedia, Pedro, que o favor, olha pra que ela volte. Nós sentimos falta dela. Aí no velório da palma Benedita, todo mundo começou a perguntar. Qual que eu vou colocar o que ela fez pra você? E o senhor te colar? E o senhor? Presti. E o senhor? Falaste também. E o senhor te colar? O senhor te colar? O senhor te colar no limão. Porque ela trazia de casa pra comunidade. Quando a igreja entra na sua casa. Quando Deus começa a fazer lá, o que faz aqui no ambiente da comunidade. Você sente vontade de trazer ela de uma casa pra cá. Eu não sei o que você pode fazer. Eu não sei o que você sabe fazer. Eu não sei o que Deus te deu como dom. Mas não deixa morrer no seu fogão. Aquilo que é semente do reino de Deus. Não deixa morrer no seu guarda-roupa. Aquilo que é calor pra comunidade. Não deixa morrer aquilo que o senhor te deu pra você trazer pra cá. Ou pra comunidade que você faz parte. Cadê a sua primeira? Ela fazia o domingo. Ela quer fazer o louco pra Jesus. E o texto fala que quando foi a noite de centro. Que nem eles estavam na casa de Pedro. Começaram a trazer pra eles e demoniados. Homens que precisavam da libertação de Deus e mulheres. A casa de Pedro. Virou um lugar de restauração. Que em nome de Jesus. Quando casais brigados entraram na sua casa. Eles serão restaurados. Que em nome de Jesus. Quando pessoas com muita vontade de fofocar. Entrarem na sua casa. Eles serão parados. E corrigidos. Que em nome de Jesus. Quando pessoas briguetas entrarem na sua casa. Elas encontram pacificadoras. Que a tua casa seja um lugar de libertação. Que a sua casa seja um lugar de paz. Que a sua casa seja um lugar de alegria. Como eu disse. Eu vou me casar. Nós estamos. Ainda bem atrasados. Nos procedimentos de casamento. Mas vai dar certo. Em dezembro nós casamos. Se Deus assim permitir. Ela também vai desistir de mim. Mas semana retrasada. A passada. Nós fomos visitar o nosso apartamento. Que está ainda. No cru. Eu falei assim. Eu vou vir a namorada. Nós começamos a orar. E eu disse assim. Pai. Que esse aqui seja um lugar. Onde as palavras da nossa vida. Sejam de bênção. Que esse aqui. Não seja um lugar. Onde nós falamos mal das pessoas. Não seja um lugar. Onde nós alimentamos brigas. Que aqui seja um lugar de paz. Uma das fragas. Que Deus mandou para o Egito. Foi em escuridão. Mas na casa. Com essas realitas ali. Deus. Tem luz na sua casa querida. Luz que eu não preciso. Eu não estou dizendo. Que você vai ser perfeito. Que nunca vai brigar com a sua esposa. Que nunca vai discutir com o seu filho. Eu não estou dizendo. Que você sempre vai ser legal. A sua vizinha. Eu estou dizendo. Aqui você tem que ter esse desejo de ser. Para quando você não for. O senhor tiver arrependimento. E esperança de melhorar. Agora quem não tem esse desejo. Aquilo que acontece na comunidade. Já chegou na sua casa. A sua casa é um lugar. Onde vocês oram como oram aqui. Ou até mais. A sua casa é um lugar. Onde vocês leem a Bíblia. Como a gente lê aqui. A sua casa é um lugar. Onde você presta tanta atenção. Igual vocês estão pensando agora. A igreja no Rio. Pelo menos. A sua casa é um lugar de canções. Qual foi a última vez. Que você cantou para Deus na sua casa. Qual foi a última vez. Que você cantou para Deus no seu lar. Qual foi a última vez. Que você ficou ajoelhado. Diante do Senhor no seu quarto. E aquele lugar. Parecia um santo estranho. Qual foi a última vez. Que você lutou com Deus. Lutou com Deus. Abriu o coração para Ele. Diz para Ele. Deus está difícil. Eu não estou entendendo nada. E você chorou. Na presença do Senhor. Qual foi a última vez. Que você se centrou com a sua família. E Jesus foi o assunto. Qual foi a última vez. Que a tua casa. Foi um lugar. Parecia um congresso. De jovens. Eu tenho uma avó. Meus avós faleceram. Dois de câncer. Um de derrame. E eu tenho uma avó. Que está com Alzheimer. Faz um ano e pouco. Mas era só ir para a casa da minha avó. Que eu voltava. Que eu voltava diferente. Meu irmão. A casa da minha avó. Parecia. Um eterno congresso. A gente cantava. O livro do cantor cristão juntos. A gente orava juntos. Hoje eu não consigo mais fazer isso. Eu vou lá. Eu oro com ela. Mas sem ela orar comigo. Eu canto com ela. Mas sem ela orar comigo. De vez em quando ela faz na segunda avó. Não? Só. Ela faz isso por mim. Mas eu me lembro de uma das últimas vezes. Em que nós oramos juntos. Eu estou terminando. Tempo que terminaram. Olha o Marcelo. Está rolando o tempo. Nós oramos. A minha avó orava todos os dias à meia-noite. Todos os dias à meia-noite. A minha avó estava de joelho. Orando por todos. Por nome. Ela orava por todos os filhos. Todos os gêmeos. Todos os netos. E até alguns bisnetos aí. Por nome. Todas as mães. E um dia eu estava lá. E eu estava todo cheio de Espírito Santo. Que ele diz. Não estava doidão de Jesus. Estava muito com fogo. Eu olhei para o Senhor. Olha o meu rapistado. E eu disse. Vou arrebentar. Aí chegamos para orar. À noite. Eu não partiu dela. Na meia-noite. Olhei para ele. Falei. Vó. Quem orou para mim? Eu gostava. Pode orar, filho. Eu pensei. Vou mostrar para ela como é que eu oro agora. Vou mostrar para ela as palavras. Para ela não sabe. Já comecei orando a joelhar diferente. Eu fiz assim. Já mandei uma joelhada bosta, né? Porque, irmão, eu esperei e comecei. Pai, mandei. Mandei a declaração. Não vai tomar a fai, irmão. Deus, poderoso, tal. Os dias falaram. Mãe, amiga, que eu podia. Altíssimo, soberano, reverendo. Não tem dúvida. Deu uns 15 minutos. Eu estava cansado. A língua suando. 15 minutos. Cheguei no meu auge. Meu Deus. Eu dei 15 minutos. Minha avó deve estar doendo o cara mesmo. Aí começou a me acordar. 10 minutos. 20 minutos. Meia hora. Uma hora. E no final ela fala assim. Papai, não sei o que é essa ainda. Mas eu quero. Deixa eu parar essa conversa. Sabe por que isso aconteceu? Porque na casa da minha avó havia uma igreja. E tudo que saía da casa da minha avó chegava na igreja. A minha avó marcou a vida em todos os métodos. De todos os métodos. Todos têm histórias com ela. Todos, todos. As minhas são as melhores. Mas todos têm poucas. Que Deus te dê um privilégio. Privilégio. De que um dia. Ou muitos dias. Isso já não acontece. Alguém entra na sua casa e se encontrava com Deus. E quando isso acontecer. Isso já não acontece. Eles nunca mais vão esquecer do dia que eles entraram lá. Não vai importar se o banheiro era top. Não vai importar se a baile era top. Não vai importar se a baile era top. Não vai importar se ficava no baile nobre. O que vai importar. É que quando eles entraram ali. Eles se encontraram com Deus. E eles saíram da igreja. Eu quero essa vida. Eu acho que eu não vou chegar nem perto da minha avó. Do que ela viveu e do que ela viveu. Eu saí da igreja. Eu quero isso. Não vai importar se. É que eu não falo. Muito bom. Obrigado.